Oi gente, bom dia. Olha, diz o Senhor, clamas a mim, respondestei e anunciastei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 13. Então, nunca deixe de clamar, não deixe a dúvida tomar lugar em sua vida. Clamas ao Senhor, porque o Senhor tem resposta maravilhosa para você, para mim, para nós todos. Vamos em frente, gente. Não detenha, não tenha medo, não te assombres, porque o Deus de Israel permanece para sempre conosco.